A Oliveira do Machão é a mais antiga em Portugal. Tem a bonita idade de 3.350 anos e está bem conservada no lugar de Cascalhos, freguesia de Mouriscas. A altura atinge quase os 8 metros e o que mais se destaca é a largura do tronco com um perímetro de mais de 6 metros. Na base é muito maior, com cerca de 13 metros e uma concavidade onde antes uma pessoa podia estar em pé. Isto não estava tão preenchido. O nível da terra era mais baixo e as raízes estavam quase a verem-se. E a loca, aquele buraco grande, era maior. As pessoas, as que vinham aqui, passavam, algumas até faziam as necessidades, outras às vezes metiam-se ali. E quando estava a chover, abrigavam-se, jogavam-se às cartas ali dentro porque não chovia lá dentro. Segundo diziam aí as pessoas mais antigas, não é? Só que isto era mais fundo do nível de baixo. Quando foi de recuperação então da Oliveira, é que os técnicos disseram que era importante fazer o muro no diâmetro da copa e preencher, para proteger essas raízes todas que estavam aqui ao ar livre, por adubarem, etc. E encheram então de terra boa e puseram um adubo neste nível e taparam as raízes. Depois disto, cuidado, colocada aqui a terra e a adubagem, etc. Por os técnicos, isto desenvolveu. Está muito bonito. José Francisco tem uma casa mesmo em frente à Oliveira e é proprietário de um pequeno olival do qual fazia parte a Oliveira do Mochão. Foi uma árvore de valia porque foi dada à igreja como pagamento e uma promessa e, mais tarde, vendida em leilão. A Oliveira já esteve para ser lenha e, em 2007, foi classificada de interesse público. Atualmente faz parte da lista de árvores monumentais do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas. A datação foi realizada em 2016 pelo investigador José Luís Lozada, da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. No ano passado, ficou em segundo lugar no concurso da árvore do ano. Como ouvimos, a árvore foi protegida com um aterro, o lugar foi preparado para visitação e as visitas são frequentes. Todos os dias passam aqui várias pessoas, grupos, por vezes, estudantes, estrangeiros, por vezes, vêm aqui também. Quase todos os dias vêm gente. Ainda há bocadinho? Pronto, é uma carrinha. Todos os dias passa aí gente. Qual é o comentário habitual das pessoas? Ficam um bocado surpreendidas pelo tamanho, pelos comentários, tiram fotografias. Realmente, em termos de comuns, de oliveiras, como nós vemos, nota-se realmente que é uma árvore grande, bastante grande. Para quem sabe da poda e do olival, repara que a oliveira do mochão dá duas espécies de azeitona. Dá bastante azeitona ainda. Dá dois tipos de azeitona. Uma parte é galega, a do meio, tem uma folha diferente. É azeitona galega. Esta é uma azeitona tipo bravia, mais pequenina. Não é muito comum a mesma árvore dar dois tipos de azeitona? Não. Ela deve ter sido, em tempos, enxertada. Por isso é que tem estes dois rebentos, vá. Porque deixaram rebentar a parte bravia. Esta foi uma técnica introduzida em Portugal pelos fenícios. Recorriam ao zambujeiro, uma oliveira brava, mais resistente, para plantar a árvore que depois era enxertada com uma espécie mais apreciada para consumo de azeitona e a qualidade do azeite. Toda esta região teve no passado uma grande quantidade de oliveiras e no Conselho de Abrantes juntou-se a produção metalomecânica de instrumentos para a extração do azeite. Ainda hoje resiste, em Moriscas, uma fábrica de ceiras e capachos que eram muito usados nos lagares. Na zona envolvente da oliveira do mochão, encontramos várias oliveiras e, quando questionado se tem alguma oliveira, com talvez um décimo da idade da do mochão, José Francisco fez as contas e concluiu que talvez tenha uma quase milenar. Ora, 3 mil? Ah, deve ter. Essas aí são minhas. É capaz de haver aí algumas com rostroncos. Olha, aquela lá além é capaz de ter, se calhar, mil anos. Mas não tem a ver com esta, não é? Mas é capaz de ter. Se esta tem 3 mil, aquela é capaz de ter mil anos, talvez, não sei. É neta? Se calhar. Esta é antes de Cristo, muito sempre. Segundo o investigador da UTAD, José Luis Lozada, há centenas de oliveiras portuguesas que já ultrapassaram a Idade de Cristo, em especial a sul do Mondego. A oliveira é uma árvore com grande capacidade de rejuvencimento. A oliveira do mochão está próxima do rio Tejo, a cerca de 1 quilómetro, e algumas pessoas reuniam-se junto à árvore antes de irem à pesca do mochão. De tanta espera, ficou com o nome. ... ... ... ... ... ... Obrigado.